Está entrando no ar mais um do Vale Notícias. Sempre agradecendo o carinho, a sua atenção, você que nos acompanha pelo canal 10 da TV Cabo Mix. Ou através das redes sociais, o nosso muito obrigado. Hoje temos informações sobre a Feira das Nações, que após 14 anos voltará a ser realizada neste final de semana em Avaré. Também tem uma atleta paralímpica avareense que se destacou nos Jogos Abertos do Interior que ocorreu em Marília. Essas e outras informações você confere agora no do Vale Notícias. E iniciamos o programa de hoje falando sobre a Feira das Nações, que após 14 anos voltará a ocorrer em Avaré neste final de semana. O evento realizado em prol da APAI de Avaré conta com o apoio de toda a imprensa, do poder público, de empresas privadas e de instituições como a Acia e tem expectativa de receber aproximadamente 5 mil pessoas por dia de evento. A Feira das Nações contará com 12 barracas com comidas típicas de diversos países, como Portugal, Estados Unidos, Arábia Saudita, Grécia e Alemanha, além de atrações musicais, danças típicas, exposição de carros e parque infantil. Além da APAI, outras entidades beneficentes também foram convidadas a participar do evento e irão receber parte da renda obtida, como é o caso do Asilo São Vicente de Paulo, que estará com a barraca suíça, e a Associação Beneficiente Ancológica de Avaré, que estará com a barraca italiana. O evento se inicia nesta sexta-feira, das 7h até às 22h. Às 7h tem a abertura oficial e, em seguida, a festa tem continuidade com danças típicas, além da apresentação na barraca havaiana do grupo Rancheros e DJ. No sábado, dia 23h, o evento se inicia a partir das 11h da manhã e conta com diversas atrações ao longo de todo o dia, se encerrando com um show de rock na barraca americana a partir das 8h. Já no domingo, dia 23 de novembro, a feira também começa às 11h da manhã e vai até o final da tarde. Pessoal, a Feira das Nações não ocorria há 14 anos, mas com a iniciativa do Francisco Pepe, presidente da APAI, e do Miguel Chibani, presidente da Feira das Nações, o evento vai voltar a ocorrer em Avaré, então é muito importante que você vá, prestigie, convide os amigos, convide a família para estar prestigiando este evento e ainda colaborando com a APAI e com outras instituições beneficentes. Então vá lá e curta este final de semana na Feira das Nações, que acontece na sede da APAI. E seguindo com as informações, agora vamos falar de um evento muito especial que ocorreu na terça-feira, dia 19 de novembro, no Centro Cultural Esther Pires Novaes, onde a Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência realizou um desfile adaptado para pessoas com deficiência. E os detalhes de como foi este evento, você confere agora na reportagem de Caio Augusto. Inclusão, respeito e empatia, qualidades que foram os pilares do evento realizado no Centro Cultural Esther Pires Novaes, na terça-feira, dia 19. É a sexta edição do Desfile Moda Eficiente, voltado para pessoas com deficiência, trazendo modelos de roupas adaptadas e com muito estilo. Então, por exemplo, se tem uma pessoa cega, ela vai desfilar com uma roupa que tem, por exemplo, uma etiqueta em braile. Uma pessoa cadeirante tem algumas adaptações, como a colocação de um velcro, ou uma abertura maior que facilite para que esse vestuário se adapte a uma dificuldade de locomoção. Organizado pela Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, um dos objetivos principais foi a conscientização. Para chamar a atenção da indústria têxtil, das pessoas, da comunidade em geral, para mostrar que a pessoa com deficiência, ela tem que estar e deve estar em todos os âmbitos. Então, na questão da moda, também é um aspecto que a indústria precisa olhar também. Essas pessoas precisam estar incluídas neste mundo também. Em um mundo em que a moda hoje, ela só considera os corpos, em que são pessoas magras, pessoas altas, e algumas pessoas com dificuldade de locomoção ou que não se encaixam nesse padrão, elas acabam ficando de fora. Então, esse evento vem de encontro a isso, para mostrar que é possível e que a inclusão está aí. E nós estamos lutando por isso também. A coordenadora da Secretaria, Josana Souza, finaliza abrindo as portas para os munícipes e familiares interessados. Nós estamos localizados aqui na Rua Ceará, no número 1393. Então, qualquer pessoa que tenha uma pessoa com deficiência na família, ou que seja uma pessoa com deficiência, nos procure, porque nós temos diversos projetos. E essa pessoa, indo até lá com o seu RG, a gente vai fazer um cadastro e vai orientar sobre esses projetos que nós temos. Parabéns à Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência por essa iniciativa, por mais um ano proporcionar este desfile, que com certeza marca muito a vida das pessoas que desfilaram. Com certeza, essas pessoas com necessidades especiais enfrentam batalhas diárias muito maiores do que nós e merecem este momento de alegria e de mostrar um pouquinho do seu potencial. É importante também esse desfile para mostrar as dificuldades que essas pessoas sofrem em questão de moda, já que muitas das vezes as empresas não focam nesse público e não olham com carinho para eles. Mas o desfile mostrou como que pode ser resolvido estes problemas se as empresas olharem com mais critério, com mais carinho e com mais foco para este público das pessoas com deficiência. E agora eu tenho um recado especial para você. Final de ano chegando e as confraternizações com a família e da empresa começando, além das festas de final de ano. Então você que esteja precisando de uma roupa elegante para ir nessas festas, eu recomendo a explosão For Men do meu amigo João Paulo para você ir bem vestido a todos estes eventos. Então você que esteja precisando de uma roupa e quer andar no estilo explosão For Men. E agora voltamos falando sobre os Jogos Abertos do Interior, que ocorreu em Marília e nas cidades próximas ao município. Porque a equipe de atletismo paralímpico da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Avaré obtiveram bons resultados na competição. E quem se destacou foi a atleta Jéssica Luzia de Oliveira, que foi campeã na categoria de 400 metros, segunda colocada na categoria 200 metros e quarta colocada na modalidade de 100 metros. O resultado foi comemorado pela Secretaria de Esportes do município, que através do secretário Leonardo Ripoli parabenizou os atletas e se disse estar orgulhoso da equipe de atletismo, que é considerada a segunda melhor do país. E realmente, não é só a Secretaria de Esportes que está orgulhoso destes atletas paralímpicos que participaram da competição. Como todo povo avareense, inclusive eu, estamos muito satisfeitos e orgulhosos destes atletas que vencem dificuldades todos os dias e ainda vencem estas competições e levam o nome de Avaré para todos os estados do Brasil. Parabéns a todos os atletas e parabéns a Jéssica Luzia de Oliveira, que foi a grande destaque desta competição. Muito bem, seguindo com as informações, agora vamos falar sobre a Câmara Municipal de Avaré. Porque na sessão do dia 18 de novembro, o vereador Alessandro Rios fez uso da tribuna para destacar problemas que estão atingindo três bairros do município de Avaré. Confira a palavra do vereador na reportagem de Caio Augusto. Na sessão de segunda-feira, 18 de novembro, o vereador Alessandro Rios trouxe para a Câmara Municipal problemas em três bairros da cidade de Avaré. No bairro Vila Martins, o vereador foi procurado por um morador. Logo após ocorrer uma operação tapa-buracos, nessa localidade ali, próximo ao número 1090, na Avenida João Virto de Maria, começou a acumular água em frente ao estabelecimento comercial dele. Eu estive no local por três vezes, e as três vezes que eu estive lá, realmente está acumulando água. E, um pouco pior ainda do que isso, os carros passam por esse trecho e atiram, lançam água dentro do estabelecimento comercial dele. Alessandro encaminhou um requerimento solicitando providências. Já no bairro Ipiranga, há necessidade de uma canaleta entre a rua Júlio Figueiredo e Giovanni Capesse. Ali, se houvesse uma canaleta, automaticamente a água continuaria em linha reta, sentido rua Júlio Figueiredo. Mas a água, ela desce ali, a Giovanni Capesse, e aí provoca estragos como esse que vocês estão observando na imagem. No dia 19 do 2 de 2018, através do requerimento número 99, eu solicitei a construção de uma canaleta nesse trecho. No dia 7 do 3 de 2018, através do ofício 121, eu obtive a resposta. Foi encaminhado à Secretaria de Obras e Serviços para Providências. E após a restauração de uma rua onde havia uma erosão causada por uma forte chuva, o vereador voltou a fiscalizar o problema. Porém, a canaleta ainda não tinha sido instalada. Já existe ali uma pequena varia na pavimentação de La Jota. Então, nós estamos subindo, na data de hoje, um novo requerimento ao prefeito municipal, solicitando o deslocamento da equipe técnica até essa localidade, para que seja feito o devido estudo e seja realizado a canaleta. O bairro São Rogério 2 também foi tema do vereador que leu uma solicitação de moradores. Alessandro Rios, Na rua Avelino, Antônio Ângelo Filho, última rua do bairro São Rogério 2, seria importante a construção de calçada, pois todos os dias os moradores costumam fazer caminhada por esta rua e, pela falta de calçada, acabam andando na rua, deixando o local perigoso com riscos de acidentes. Solicito providências. No dia 5 do 7, através do ofício 366, obtive uma resposta. A área referente pertence ao município, como área de lazer e área institucional, conforme mapa anexo. Sendo assim, será encaminhado para Secretaria de Serviços para prosseguimento. Alessandro encerra dando ênfase nas áreas de lazer dos bairros. Eu subi um pedido ao prefeito municipal para que estude se essa localidade não pode ser feita calçada e também uma pista de caminhada. Já que falamos de uma área de lazer, já que falamos de um investimento público, já que falamos de que os moradores já utilizam ali para a caminhada, que seja feita ali uma pista de caminhada nessa localidade. E vamos para o nosso primeiro intervalo. E já estaremos de volta com o segundo e último bloco do Dovalho Notícias. Eu espero por você. o dovalho notícias. O que é o dovalho notícias? O que é o dovalho notícias? O que é o dovalho notícias?